Me transformei no Bambam e vocês sabem que a cor dele é vermelho, né? Vocês estão vendo aqui. E eu estou no jogo do Roblox Cor ou Morrer. O que acontece, cara, se o monstro... Será que ele me pega ou não? Porque eu tô com a cor vermelha, eu acho que eu não preciso nem do balde, né? Vamos ver, véi. Porque olha só, a atualização, a grande atualização é daqui um dia. E eu quero ver se vai vir novos monstros aí. Então já deixa o like e se inscreve aí. Porque a gente vai tentar passar por essa aventura. Só que é o seguinte, eu vou garantir aqui as vidas, né? Porque vai que o monstro me pegue do mesmo jeito. Mesmo que eu tô aqui com o Bambam, né, cara? E eu quero ir até o final pra ver aí como que eu vou chegar, né? Vamos ver se eu vou chegar até o final. Só que pra isso, eu preciso ver se o monstro vai me pegar. Porque eu tô da cor vermelha. O Bambam é vermelho, véi. Ó, se eu ficar aqui, então ele não me pega. Porque eu sou o Bambam e o Bambam é vermelho. Cadê o monstro? Vamos ver se ele vai me pegar ou não. Ah, véi, eu vou perder vida, cara. Vocês tem que deixar muito like que eu já gastei 19 Robux aí. E provavelmente eu acho que isso não dá certo. Eu acho que o monstro pega mesmo assim. Ó, eu sou vermelho. Cadê o monstro? O monstro rabisco. Ah, ele tá aqui, ó. Ele tá aqui. Ah, será que eu consigo abrir? Não, porque eu não tenho tinta. Então não tem como eu avançar, cara. Como que eu vou zerar o jogo sem tinta? Mas eu sou vermelho, cara. Não faz sentido isso. Vamos ver se o monstro me pega pelo menos, né? É um teste que eu quero fazer, véi. Eu não sei. Eu acho que não tem nada a ver isso, véi. Caramba, ninguém deve estar entendendo nada. Eu vou pegar aqui já esses pincel. Porque vai me garantir aí, né? Caso o monstro me pegue. Até agora ele não me pegou. E eu acho que ele não vai me pegar não, hein? Porque o Bambam é vermelho. E a primeira cor aqui, dessa primeira parte, é vermelho. E ele tá vindo. Nossa, ele tá vindo. Nossa, ele não tá me pegando, cara. Será que ele não me pega? Pera aí, vamos ver se eu acho ele. Eu tenho que achar esse monstro. Vamos tentar achar o monstro rabisco aí. Eu vou chamar ele de monstro rabisco. Ou, sei lá, desenho de palito. Como vocês acharem melhor aí. Ah, tem outro aqui. Já vamos pegar, aproveitar. Vamos lá, cadê ele? Opa, vem, vem me pegar. Nossa, ele me pegou, véi. Não importa se você estiver com monstro vermelho. O que importa é a tinta. Então, tu tem que estar de tinta. Nossa, cara. Então, o Bambam vai ter que pintar. Agora, o Bambam ficou literalmente vermelho. Porque até adicionou aqui as cores fortes. O bom que eu fiz esse teste, né? Então, vamos aproveitar. E vamos ver até onde o Bambam vai chegar. Eu tenho vida aqui. Então, isso vai me ajudar demais. Só que agora, eu vou conseguir me proteger, né? Porque tem as cores. Então, vamos lá. Ó, eu preciso achar o vermelho. Se aqui está o amarelo, o vermelho está aqui perto. Eu acho que está ali. Já vi. Está bem ali, ó. Na onde está o monstro. Vamos esperar o monstro ir. Agora, agora, agora. Vai, Bambam. Vai, vai, vai. Entra, entra, entra. Boa, consegui. Agora, vamos pegar essa ferramenta aqui. Porque a gente vai ter que abrir a respiração, né? A respiração não. O respirador, que é o duto de ventilação. E eu preciso me localizar certinho para achar esse duto, cara. Porque o monstro está aqui. E agora, não adianta, velho. Nossa, cara. Vamos, vamos. Sai daí, monstro. Monstro Rabisco. Eu preciso achar o... Nossa, ele está vindo. Cara, ele é muito chato, velho. Somente... Que mentira! Como... Que susto que eu tomei, cara. Como que ele me pegou aqui? Ah, não acredito que eu vou ter que gastar mais Robux. O bom é que é 19 Robux, só. Tá, vamos lá. Vamos gastar mais aqui, coração. Vou colocar 3 aqui agora. O bom, cara, de tu comprar essas vidas extra... É que eu não volto tudo, né? Porque senão eu tinha que pegar a tinta vermelha de novo. Depois pegar essa ferramenta. Então, agora vai ficar bem mais fácil, né? Com esses corações. Vamos lá tentar achar o respirador. Eu não sabia que ele entrava ali, cara. Vocês viram? Eu pensei que ele... Como ali era mais baixinho, aquela parte... Ali, mas mesmo assim, ele entrou. Beleza, o Bambam vai ficar da cor laranja agora. E tem uma parte ciana aqui. Então, tem que lembrar desse portão. Cara, o que é esses quadros aqui, ó? Tem uns quadros aqui e umas portas. E uma árvore com sol. Deixa a teoria de vocês aí, desse jogo. Será que na atualização vai vir novos monstros? O que vocês acham? Tá, vamos tentar achar o laranja, cara. Ih, o monstro tá aqui perto. Onde será que está o laranja? Vamos tentar procurar o laranja. Eu vou ali pro lado esquerdo. Eu preciso ainda aprender muito a localização desse mapa, cara. É bem confuso, né? Você tem que entender aí mais ou menos como funciona. Porque... Nossa! Será que ele entra aqui? Eu acho que ele não entra aqui, né? Mas eu não vou arriscar pra ver porque... Ele me pegou aquela hora, cara. Como assim? Será que tá aqui? Não, aqui é o azul. Vamos ver. Eu já tô rodando aqui tudo e não tô achando. Ah, tá aqui, ó. Tá aqui. Achamos. Achamos a porta laranja. Então agora vamos pegar o amarelo. Ó, o amarelo eu vi várias vezes, hein? O amarelo tá bem ali no meio, né? Sabe qual é o segredo? Tentar achar a localização do teto. Porque o teto... Ó, o verde tá aqui. O teto tem um... Tipo um buracão, né? Ali naquela parte. E eu vou me basear nesse teto. Sai, monstro. Sai, monstro. Ah, que mentira, cara. Ainda bem que eu tenho vida. Ó, vocês podem ver que eu tô amarelo ainda porque eu tenho vida. O bambam está amarelo, cara. Só que agora vai ser fácil achar. Porque é o seguinte... Como eu morri... Eu voltei ali pra zona segura. Então eu tenho uma localização melhor. Eu espero, né? Eu acho que tá aqui, ó. Quer ver o amarelo? Ali, ó. Já achei. Tá ali. Tá ali. Vamos só esperar o monstro sair. Ele é muito rápido, cara. Imagine na atualização. Ih, pegou a Ariana, velho. Bota F aí pra Ariana. Coitada. Vai, 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 vai. Deixa eu ir, cara. Por favor. Não, 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 não. Ele vai me pegar. Nossa. Ai. Vamos esperar ele ir embora, ó. Porque ele... Falta só mais uma tinta aqui. Boa. Consegui. Beleza. Agora eu preciso da serra, né? Eu preciso da serra. Então vamos entrar aqui. E vamos fazer esse parkour aqui. Vamos torcer pra mim não cair, né? O bom que se a gente cair aqui, a gente não morre. Então fica mais de boa. Vamos lá. Beleza. Boa. Consegui, ó. Consegui rápido. Já peguei um pincel. Essa aqui é o último pincel que tá aqui dentro, né? Então vou cair aqui. Enquanto isso, já vou carregar aqui mais vida pra mim, né? Melhor pra gente chegar até o final. Esse jogo é muito difícil. Ainda mais quando você se perde aí das portas. Eu fico mais tranquilo nesse jogo quando eu tô com a tinta, né? Ó. O bambam tá verde agora. Então vamos lá. Pra porta verde. Eu cheguei a ver a porta verde, né? Vamos tentar localizar essa porta. Onde será que ela está? Ih, alguém foi de F. Eu vou voltar aqui, porque eu acho que aqui eu consigo localizar a porta melhor, né? Vamos lá. A verde, ela tava bem no cantinho, cara. Cara, eu acho que tá pra cá, hein? Vamos lá. Ai, 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 ai. Quase. Vamos lá, Rabisco. Vamos embora. Não, Trululu. Não é aqui, não. Vamos lá. Onde será que tá essa porta? Ixi, o K1CG foi de F. Coitado do K1CG. Vamos lá, Trululu. Vamos lá, Trululu. Me segue, Trululu. Mais fácil, eu acho que eu segui ela. Porque, cara... Falar pra você. Essa porta verde tá me dando um trabalho igual a porta amarela, hein? Vamos ver. Calma aí. Achei. Tá aqui, ó. Bem no cantinho, hein? Vamos entrar aqui logo. Antes que o Rabisco vem, agora eu preciso de um triângulo. Já vou pegar aqui. Esse aqui. O pincel 8. E agora a cor Ciano. O Ciano, eu lembro onde tá. O Ciano, ele tá... Sabe na onde? Na cor... É... Lá naquele respiradouro, né? Vamos lá pro respiradouro. O monstro não tá aqui, o Rabisco. Vamos aproveitar. Eu acho que tá aqui. Quer ver? Tá aqui, ó. Tá aqui. Achei. Beleza, ó. Achamos aqui a cor Ciano, né? Vamos colocar a tinta aqui. E agora vamos pegar o pincel e o triângulo. Nossa, cara. Agora ferrou. Ah, agora lascou, rapaziada. Porque eu tô sem cor. O Bambam tá da cor vermelha dele aí. E o monstro se vim. Complicou. Será que é aqui? Não. Não é aqui. Ah, monstro. Vai embora, por favor. Não me pegue, não. Não me pega, não, cara. Vamos lá. Eu preciso me localizar. Ih, ele tá aqui, cara. Ele foi pra lá. Então eu tenho que vir pra cá. Vamos entrar aqui, ó. E pior que eu tava mó perto, né? Desse negócio. Não, 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 não. Não me pega, não, monstro. Caramba, ele tá ali, véi. Vamos levar esse triângulo. A sorte que eu tenho vida. Tem que ser aqui, véi. Porque não é possível. Eu tô rodando tudo isso aqui. E não tô achando. Ah, aqui, ó. Achamos. Vamos pôr o triângulo aqui. Ufa. Finalmente, ó. Pegamos aí a tinta azul agora. O bambam ficou azul da cor do nab-nab, né? Da creche do bambam. Então vamos lá. O bom de ter cor, cara, porque quando tem cor, eu consigo ficar na parede. Isso daí me tranquiliza demais. Calma aí. Vamos esperar o monstro rabisco passar. Vai, rabisco. Vai embora, vai embora. Beleza, ele foi pra cá. Ah, não. Tô perto. Não, 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 não. Quase. Eu achei a cor azul. Tá ali, ó. Eu vi a cor azul. Só que eu preciso esperar ele sair. Aqui. Tá aqui, ó. Beleza. Consegui. Vamos pegar agora o serrote. A serrinha aqui. Cara, a serra eu acho que tá lá na parte onde tem o teto, que tem aquele buraco no teto, né? Na ventilação. Quer ver? Preciso localizar o teto. Cadê o teto? Eu acho que isso aqui tá bem em cima do teto. Ah, não. Ele tá vindo. Não, não, não. Não vem pra cá, não. Nossa, que mentira, cara. Ele não me pegou. Como isso é possível? Vocês viram? Caramba. Ele não me pegou, véi. Cadê o teto? Não. Ele tá vindo. Agora eu tenho que se esconder. Não tem jeito. Vai que ele... Ih, ele pegou alguém. Ele pegou alguém. Calma aí. Vamos esperar. Vamos esperar. Vai, vai, vai. Cadê o teto, cara? Eu preciso... Sabe aquele teto que tem onde a gente... Sobe a escadinha? É exatamente ali que eu preciso ir. Esse labirinto aqui faz você ficar andando. Ah, se eu cair lá... Eu já vou aproveitar pra pegar o pincel que tá aqui. Aí vai ser o décimo pincel. E eu caindo ali no teto, aqui nessa parte do teto, eu vou conseguir me localizar, eu acho, né? Mas eu acho que... Não sei se é esse. Não é esse aqui. Esse aqui é o... Ih, lascou. Caramba, véi. Tomara que eu não vou de F. Calma, vamos lá, vamos lá. Eu acho que tá aqui. Aqui, ó. Achei. Tá vendo? Bem em frente o teto. Nossa, eu acho que ele não entra aqui. Ó, a Sarah falou. Oi, Lip Blocks. Um oi aí pra Sarah. Vamos pegar aqui a madeirinha. E vamos lá pegar o outro pincel. Então, a parte da madeira, onde a gente serra aqui, fica bem em frente o teto. Vocês viram? Eu sabia, cara, que tava em frente o teto, só que eu não tava achando o teto. Esse é o problema. É você localizar as coisas aqui nesse jogo. Tá. Beleza, peguei a cor aí. Roxa. O roxo, pelo que eu lembro, Nossa, aqui tá parecendo rosa, né? Mas tudo bem. Ah, ali, ó. O roxo tá aqui, ó. Ah, então, quando você localizar aqui, ó, o teto, ó. Tá vendo o teto? Aí você vai entrar aqui dentro, né? Vai pegar madeira, vai serrar madeira. E o roxo está logo ali, ó. Está logo aqui, ó. Facinho, facinho. Agora vamos subir. Beleza. Vamos colocar a madeira aqui. Pronto. Pegar o outro pincel. Pincel não. Marreta, né? Ah, eu tenho que quebrar o vidro, cara. Eu passei por esse vidro um monte de vezes. Agora, esse é o problema. Achar esse vidro. Vamos ver se eu vou achar, cara. Esperar torcer pra esse monstro não me pegar. Onde que tá isso? Vamos ver se é aqui. É aqui. Então, esse aqui, ó. Deixa eu ver a localização aqui, mais ou menos. E esse aqui não vai... Ah, o teto. Olha o teto lá, ó. Tudo fica próximo a esse teto. Tá vendo, ó? Eu tô me localizando assim. Eu acho que vai ficar mais fácil pra vocês. Tá, agora é a rosa. A rosa... Ah, o rosa tá lá em cima. Esse aqui... Eu tenho que subir a escada, né? Vamos lá, vamos lá. Eu lembro que esse aqui tá lá na parte de cima. Então, vamos tentar achar... A escada. Beleza. Onde será que tá essa escada? O monstro tá por aqui, hein? Ih, ele tá vindo aqui. Beleza. Não. Vamos entrar aqui. Vamos lá, corre, corre, corre. Aqui. Sobe, 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 sobe. Nossa, quase que o monstro me pegou. Quase, cara. Mas deu certo. Vamos jogar aqui. E agora a gente vai pegar... A chave. Mas olha só. Eu esqueci algum pincel em alguma parte. Ah, aqui, ó. Eu subi aqui e não vi, ó. Só porque eu falei. Não peguei esse pincel. Pronto. Agora sim tá certinho. E agora eu tenho que abrir a porta. Qual que é a porta mesmo? Será que é essa? Não. Não é essa. É uma porta que me leva lá pra aquela... Nossa, cadê o moço? Nossa, pensei que ele tava vindo. Deixa eu ver aqui. Ah, é aqui. Achei. Beleza. Boa. Conseguimos. Estamos quase, hein? Consegui. Agora vamos abrir. Beleza. E vamos pegar o último pincel. E agora a gente vai levar lá pro final, né? Que é pra abrir aquela porta. E a gente vai conseguir aí... Chegar naquela parte lá que eu acredito que seja a casa do monstro rabisco, né? O que vocês acham? E o que que você... É... Coloca nos comentários também. Que eu quero saber a opinião de vocês. Da atualização que vai vir. Nossa, o monstro tá aqui. Vai embora, velho. O Bambam quer passar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu preciso achar essa porta. Onde será que está essa última porta? Ah, tá aqui, ó. Vamos entrar aqui agora. E vamos lá pegar o balde branco aí, né? De tinta, né? Balde de tinta branco. Ó. Finalmente aqui, ó. Este lugar é incrível, eu tô falando. E aqui vocês sabem que tem várias... Vários easter eggs, né? Como a lâmpada, coração. Tem esse símbolo aqui também, que eu não faço ideia o que é. Tem árvore. Tá vendo? Ó, árvore aqui, ó. E tem... Deixa eu ver o que mais. Tem casa também, né? Aqui, ó. Casinha aqui, ó. Tá vendo? Ah, essa árvore com essa casa. Parece o desenho, né? Que tinha no quadro. Então, vamos pegar aqui agora... Essa tinta branca. E vamos lá levar... Pro final, né, cara? Eu não sei se tem mais nada aqui. Eu acho que não. Não, não tem mais nada aqui, ó. Que da hora, velho. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá pra porta. Nossa, aqui parece um rosto triste, ó. Um rosto triste. Um coração triste. Nossa. Será que... O monstro morava aqui? Eu sempre deixo essa teoria pra vocês aí, né? Pode ser que sim, hein? E no capítulo 2, eu acho que vai ter um novo monstro. O que vocês acham? Vai ser difícil se tiver, hein? Porque... Dois... É, um já é muito ruim. Já fica complicado. Imagine... Imagine dois, cara. Se é dois... Ih, ele tá vindo aqui. Vamos lá. Preciso voltar pra zona segura. Vamos lá voltar pra zona segura. Pra gente entregar... Essa tinta branca que é a última. Porque os 13 pincel a gente conseguiu pegar. Vamos lá. Só preciso me localizar. Eu acho que é pra cá mesmo, ó. O caminho é pra cá. Só eu seguir aqui. E ali pra esquerda, né? Se eu não me engano. É, isso mesmo, ó. Achei a zona segura. Finalmente aí conseguimos, né? Vamos colocar aqui agora... A tinta branca. E o Bambam conseguiu... Zerar o jogo aí, cara. Pena que a gente... Pena que ele... Na primeira parte ali, né? Que a gente fica com a tinta vermelha. O monstro pegou a gente do mesmo jeito. Não importa a cor. O que importa é a tinta aí. Mas eu fiz esse teste. Lembrando que a grande atualização... Em breve, daqui um dia e 15 horas. E eu vou trazer pra vocês aí. Porque pode ser que venha novos monstros... Ou novos locais aí, né? Pra vocês, né? Se vocês gostaram aí do vídeo... Deixa muito like. Assista esse vídeo aí do lado que tá muito bom. Tchau, tchau.